Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu estou aqui na Blitz Jeans. Eles estão aqui localizados no Moda Centro Santa Cruz. Eu estou aqui no setor laranja, rua N, box número 6. E aqui você vai encontrar o Baratex que você estava procurando, minha gente. Olha só, amores, shortinho curto, saias, no Baratex de apenas R$35,00. Mas, lembrando para vocês que são atacadistas, eles têm preços exclusivos, eles trabalham no jeans 100%, trabalham também com jeans com lycra, tem todas as numerações, do 36 até o 46, do 36 até o 44, gente, certo? Aí, lembrando que todos os modelinhos, ó, de saias, olha que lindo o modelinho. Tem bolsinhos sucionais, tem o jeans 100%, tem jeans com lycra também, vários modelinhos de R$35,00, do 36 até o 44. Aí, lembrando para as pessoas que são atacadistas, que compram em quantidade maior, ela tem desconto, viu, minha gente? Olha que modelinho lindo aqui de saia, minha gente. Olha que perfeito. Maravilhoso, para você levar para a sua loja e ser um sucesso e um arrebento de venda. Vai ter também o short pedal, que fica de apenas R$40,00, mas para as pessoas atacadistas, também tem desconto, certo? Todos do 36 até o 44. E ela conta com variedades gigantescas de modelo aí para você levar para a sua loja. Ela está bem abaixecida para atender vocês, amigos, clientes, com pronta entrega e com envios para todo o Brasil. Ela faz excursão, faz transportadora, faz correios, onde for preciso, minha gente, que está muito barato. O jeans dela é o jeans prêmio, viu? Jeans de qualidade, lembrando que toda a mercadoria dela tem bolsos funcionais, tanto na parte da frente como na de trás. Todos os bolsos são forrados, mercadoria de muita qualidade, minha gente. Então, não perde tempo, não, porque os envios são para todo o Brasil. Excursão, transportador e correios. Ela também tem endereço em Toritama, viu, gente? Na galeria da Nirã, rua E, rua F, número do boxe, número do boxe é 6. Ela tem aqui no setor laranja, moda 100 Santa Cruz, rua N, boxe 6. Galeria da Nirã, em Toritama, rua F, número do boxe é 6 também, né? 13. Olha só, gente, ela fica também na galeria da Nirã, rua F, boxe 3, em Toritama. A gente notou para ficar melhor para vocês. E aqui no setor laranja do modo 100, rua N, boxe 6, certo? Ou seja, um plinthezinho, são os endereços. E aqui o WhatsApp e o Instagram da marca. A mercadoria dela é maravilhosa, é top de linha, viu, gente? Perfeitíssima. Do 36, o 44, só 35 reais, minha gente. Isso aqui é o Baratex. Para vocês atacadistas, está tendo desconto, viu? A Índia fica mais barata, então não perde tempo, não, ao invés de trocar a loja de vocês. Tchau, tchau. Obrigada.